Pessoal do canal, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, dar uma olhada aqui para vocês verem, fazer esse vídeo para vocês, mas antes de falar do vídeo, gente, vocês se inscrevam no canal, a avenida aqui ó, vou bem movimentar, então, é o seguinte, vocês se inscrevam no canal, dá um joinha para nós aí, para fortalecer o nosso, engajar o nosso canal aí, as isolações também, e também os que vão ver esse vídeo aí, que vão fazer essa pesquisa, para saber sobre essa planta que eu vou falar por nome de Leia, vocês aproveitem, dá um joinha gente, dá um joinha e se inscreva no canal, entendeu? Então, é originária da Malásia, ela dá uma flor vermelha, um buquezinho assim, e daí forma as frutinhas, as frutinhas, daí é só pôr as, esperar amadurecer, tirar a semente e pôr para germinar, tá entendendo? Olha que arvinha top! chique, chique, eu fiz um cachepote, esse cachepote que eu fiz para ela, porque ela estava nesse canto aqui, porque esse canto eu vou usar para pôr outras plantas, vou pôr, então daí ela já estava bem alto, ela encobria tudo, porque ali dá 3 metros ali, dá 3 metros ali em cima, ali naquela posição ali, onde está a ponta do meu dedo, tá entendendo? E aqui já é 3 metros e meio, e como ela gosta um pouco de, é meia sombra, aqui tem essa vidraça que pega sol, essa vidraça que pega sol, e daí ficou no lugar, local, local bem, bem dividido mesmo, porque eu centralizei ela, porque ali vai entrar o carro aqui, e aqui também entra a caminhonete aqui, então dá certinho para sair aqui, então ela está nesta posição que eu coloquei ela, tá entendendo? Olha bem para vocês verem. Acontece o seguinte, que essa planta, ela é cultivada meia sombola, no sol, ela queima todas as folhas, fica feia, entendeu? Então ela é um local bem assim, por isso é originário da Malásia né, porque lá tem a floresta lá, tem bastante floresta também lá, então ela é cultivada assim, no meio, debaixo de grandes árvores, ou seja, no meio do mato, tá entendendo? E essa arvorezinha aqui, esse arbusto, por nome Leia, ela é muito, a turma usa muito para paisagismo, planta ornamental, shopping, grande empresa, casa também de grandes mansões aí, em condomínio, eles usam muito essa planta para fazer canto de muro, lugar meio, meio assombreado assim, um local bem, para fazer uma formação do jardim, meio tipo, meio tipo florestinha, mini floresta, tá entendendo? E ela é usada, tá entendendo? Fica muito bonito em beira de lago, tá entendendo? Minha sombra assim, a meia sombra, não é bom cultivar em solão, solão ela não vai, então, e para fazer muda dela, é simples, pôr no galho, pôr no galho, ó, aqui é uma muda, tá vendo aqui ó, aí é uma muda, olha que muda chique que dá aqui, tá entendendo? E vale lembrar que a muda, para fazer muda dela, é bom fazer depois do inverno, que nem agora aqui, né, já tá no mês agora de, entrando no mês de julho, junho, é, quer dizer, hoje é 8 de maio, né, tá para entrar inverno já, então não é bom fazer muda agora, para esperar lá por agosto, setembro, daí só cortar um galho desse aqui e pegar e fazer a muda, entendeu? Uma terra bem, bem leve, bem drenada com areia, bem drenada com bastante humus, é, adubo certinho, pode usar o adubo 1010 para fazer ó, um pouquinho também para fazer a, 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 as muda e podem pôr também em raizador viu, vitamina B também pá, muito bom, daí tira um pouco das folhas, diminua as folhas para pegar força e é só cortar aqui embaixo ó, corta aqui, aqui tem outra muda também ó, entendeu? E eu vou mostrar para vocês uma muda que eu fiz dela, tá entendendo gente? Então, esta é a rubla, rubla não, esta é a Leia, a rubla ela é vermelha viu, mais bonita que esta, esta minha é a verde, mas esta também não deixa de ser bonita, dá uma olhada aqui para o que é tal, é isso aí, sim? Então, eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar para vocês a muda que eu fiz lá, as mudas que eu fiz, eu acho que tem uma muda só, porque eu andei vendendo uma muda aí, e vamos lá então. Olha só pessoal, ela está criada, está aqui dentro do viveiro, dá uma olhada, que mudinha que eu fiz hein? É muito linda mudinha, eu fiz outras mudinhas também, daí eu vendi, está entendendo? Daí eu só estou com essa só, olha que arvorezinha chique, essa é a Leia, ela está aqui dentro, aqui ó, dessa meio aqui dessa mambaia aqui, porque ela gosta desse ambiente aqui ó, ela gosta, inclusive aqui também dá para fazer mais uma muda aqui ó, olha aqui ó, esse aqui dá para tirar também ó, dá para fazer uma muda aqui ó, está entendendo? Olha como ela cresce, é num vaso pequeno, entendeu? E uma terra bem adubada também, porque ela está bonita, dá uma olhada para vocês verem, olha aqui ó, olha que linda que está aqui ó, está entendendo? Essa aqui está com um metro e meio de altura, não metro e sessenta de altura, metro e setenta de altura, olha que coisinha linda, essa é a Leia, entendeu? É, eu só tenho essa mesmo, porque eu tinha feito outras, agora que eu lembrei, eu vendi para um amigo meu, entendeu? Olha que arvorezinha chique, essa é a Leia, entendeu gente? Facinho de fazer muda, então essa muda aqui é por galho, que eu fiz, que eu peguei o galho e cortei daquela matriz que eu mostrei para vocês, entendeu? E a muda se faz também depois do inverno, entendeu? Isso aí, se gostaram do vídeo, abraço a todos!